Banda pra ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada Tem que ter pegada Pro povo dançar Se não tiver pegada Eu vou mandar parar Eu digo Banda pra ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada Tem que ter pegada Pro povo dançar Se não tiver pegada Eu vou mandar parar E pra tocar no paredão Mas tem que ter pegada No carro de sol Tem que ter pegada Pra tocar na rádio Tem que ter pegada Tocar no paredão, mas tem que ter pegada E pra tocar no paredão, mas tem que ter pegada No carro de som, tem que ter pegada Pra tocar na rádio, tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá com nada A galera que entra dentro do salão Quando a festa é boa, faz elotação E não vai ser só atualizada O rondeiro gosta de banda que tem pegada Banda pra ser boa, tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá com nada Tem que ter pegada pro povo dançar Se não tiver pegada, eu vou mandar parar Eu digo banda pra ser boa, tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá com nada Tem que ter pegada pro povo dançar Se não tiver pegada, eu vou mandar parar Música Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo pra gente se amar Sua melhor posição, dá muito pesão, se envolve, nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, vem meu coração, vem me dar pesando e vai cagar Gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, vem meu coração, vem me dar pesando e vai cagar Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo pra gente se amar Sua melhor posição, dá muito pesão, se envolve, nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, vem meu coração, vem me dar pesando e vai cagar Gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, vem meu coração, vem me dar pesando e vai cagar Gatinha só você, vem meu coração, 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 vem meu coração É de ouro, de pote, é importado Nesse ano, no meio da prancha, eu sou vaqueiro Olha a caçomba de uísque E hoje eu tô largado, não pergunte pela conta Eu nunca bebi piado Puxa aí, da linda da cordeira Uhul! Uhul! Olha aqui pra contar meus voos É do computador Assim pra ser vaqueiro tem um briga de doutor Acabado, não me deu Me ferrarei na porta Mulher bonita, meu pé que é do esporte Acabado, não me deu Me ferrarei na porta Mulher bonita, meu pé que é do esporte E tem que ter pegada pra botar o bolichão Carvalho de um milhão Mulher bonita, meu irmão E te guarda, puta Você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão E tem que ter pegada pra botar o bolichão Carvalho de um milhão Mulher bonita, meu irmão E te guarda, puta Você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão Olha que escora de ouro De forte é importado Minha cela vem o da ponte Eu sou o raqueiro binotano Passou um bote de uísque E hoje eu tô largado Não pergunte pela conta Eu tô cabelo enfiado Vai! De forte é importado Minha cela vem o da ponte Eu sou o raqueiro binotano Passou um bote de uísque E hoje eu tô largado E não pergunte pela conta Eu tô cabelo enfiado Parabéns gravações Para meu parceiro Já é o CD Também dá com nó de borró Olha aqui pra cortar meus voos É no computador Assim pra ser vaqueiro Tenho vida de doutor Carvalho de um milhão E ferraria na porta Mulher bonita Eu pego é do estópe Carvalho de um milhão Ferraria na porta Mulher bonita Eu pego é do estópe E tem que ter pegada Pra botar o gol do chão Carvalho de um milhão Contra-me meu irmão E se vai de puta Você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do setão E tem que ter pegada Pra botar o gol do chão Carvalho de um milhão Contra-me meu irmão E se vai de puta Você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do setão A minha esfora é de ouro Chicote é importado Minha célula veio da porta Eu sou vaqueiro Milionário Na sombra de uísque E hoje eu tô largado Não pergunte pela conta Eu nunca bebi piado Já é importado Minha célula veio da porta Eu sou vaqueiro Mas na sombra de uísque E hoje eu tô largado Não pergunte pela conta Eu nunca bebi piado Oh, pegada de borrota Minha célula veio da porta 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto